Hoje é o que? Falar de quê? Hoje eu vou falar sobre amizade no relacionamento Pra poder citar o nome, né? Qual é o que meu nome é Ezequiel? Não? Não, eu vou falar o nome dos seus amiguinhos, você não vai gostar Ah, melhor, sem nome Oi meus amores! Oi gente! Tudo bom gente linda? Gente, hoje eu tô aqui com meu príncipe mais uma vez Porque domingo é dia de treta De casal Vamos falar de amizades que circulam no relacionamento Ou que entram até no meio das vidas Teve uma amiga minha que eu dei super razão a Ezequiel De ele ter ficado bolado na época Porque gente, foi bem tenso a situação, né? Eu fui levar você na casa do meu pai Foi, na casa do meu pai E aí me chega minha amiga podre de bêbada Porque ela mora lá pertinho da casa do meu pai Ela mora de uma bêbada, bêbada, bêbada Mas muito bêbada E aí ela chega Oi amiga, que não sei o que Falando coisas que não deveriam ser faladas na frente do meu boy Aí eu tipo Oi amiga, esse aqui é meu namorado Esse aqui é minha amiga Prazer, prazer Oi, tudo bem? Fiquei bem assustada Eu fiquei, caraca, como que ela faz isso? Aí ele tomou trauma dela Toda vez que eu encontrava essa pessoinha Ele ficava bolado, com o cara amarrado Inclusive a gente tem um trio, né? A maioria das minhas amigas é triozinho E aí, essa amiga tem... Tem uma outra amiga que anda com a gente Ele já meio que torcia o nariz pra outra amiga Que ele nem conhecia, nem nada Só por causa do que essa amiga fêmea Hoje em dia é de boa, né? Ele não ama as meninas Mas também não tem nada contra hoje, né? Se eu cada um já conheço a Kate Ela me conhece Então Quem ela fizer amizade pra mim Amigo tiver Tá vendo? Amizade atrapalha até na hora de gravar o vídeo Entendeu? É a Monique perturbando a minha vida Se ama, amiga Esse é um amigo dele, gente Ai, Jesus Ô menininho Que que vou te falar Primeiro que começou Que ele tinha ciúme da gente Quando ele viu, quer dizer, que ela tava mais garradinha comigo E não vai lá Porque ficou de ciúme, não foi? Pô, tinha um pouco de ciúme, é normal Mas sei lá Eu não gostava muito Assim, mulher também gosta muito dos amigos e os homens Depende dos amigos Posso falar? Fala Porque muitos, assim, chamam pra sair, pra beber e tal Às vezes mulher não gosta disso Inclusive esse amiguinho dele só chama pra ir pra parada errada Tudo que esse garoto chamava Não entrava na cabeça dele Coisa que era um menino agora De relacionamento Menino agora, como assim? Como assim que isso? Que você tinha um compromisso Que você tava namorando Não era mais aquela coisa de zoeira Que ó, uh, solteirão Não Entendeu? E tinha também aquele amigo No qual que era amigo dele Gente, não vou contar Vamos até citar nome Porque esse daqui não tem problema de falar nome Felipe Eu falei, você vai levar minha amiga? Ele levou o amigo dele Falou pra Valar Não sei o que Nananã Tuti, 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 tuti Vai eu pra dentro do banheiro Pro banheiro E quando eu volto Tá Felipe Ezequiel e uma menina conversando E eu Hum, que merda é essa? Lembra disso? Acho que eu lembro Ah, gente Eu olhei assim pra cara do Ezequiel Tchau Fui virando as costas e fui indo Ele veio e falou Que foi, garota? Que não sei o que Falei, tchau E eu vou no banheiro Quando eu volto Tava, sei lá, com a menina Conversando Como assim? Pô, tava lá ajudando o Felipe A desenrolar Falei, ah, o Felipe não sabe desenrolar Tomei trauma do Felipe Coisinha Lembra? Aí no outro dia na academia Felipe ficou correndo atrás de mim na academia Igual o cachorro pedindo desculpa Desculpa, quente Poxa, quente Que não sei o que Perdoa aí Que não sei o que Mas aí Aí nasceu uma bela amizade, né? Que aí Eu e o Felipe Se demos muito bem Hoje ele é um dos meus amigos assim E Ezequiel já teve ciúme do Felipe comigo Você tinha ciúme da amizade É porque ele é meu amigo Agora é seu amigo Não sei o que Lembra? Inclusive tem uma história aqui De uma leitora Que é mais ou menos assim, né? Negócio de ciúme de amizade Vamos ler aqui O nome dela é Thaís E ela falou assim Eu amo seu canal Manda beijos pra mim Pode falar os nomes Então eu queria compartilhar com vocês A minha teta de casal Que namorou um ano e dois meses E perdia minha BFF Minha melhor amiga de infância Desde que eu e o Lucas Assumimos o nosso relacionamento Antes de namorar Ela apoiava totalmente Logo depois Ela simplesmente mandou o Lucas Se fufu Opa, brava, hein? Porque no dia Nós tínhamos feito ela de vela Pô, sacanagem também, gente Pô, é sacanagem Alguém vai pra Caxias Aí? Tudo bem, amor Era tipo unha e carne Nós falávamos para os outros Que éramos primas Pois nossos pais eram melhores amigos E não esquecemos de peço E ainda não suportei de viver sem ela Eu jamais trocarei ela por ninguém Mas infelizmente ela achou isso Sempre perguntei se ela gostava do Lucas No caso, namorada menina, né? E ela sempre dizia que não, não e não Observação O Lucas Conheceu o Lucas por causa dela Eles estudavam juntos E eram melhores amigos Mesmo nesse mundo de hoje Sim, eles eram melhores amigos Daí ela botava fogo pra gente ficar E ficamos e enfim namoramos Eu só queria saber o que fazer Porque acima de tudo Ela é muito orgulhosa Ela foi a única pessoa Quando descobri que meu pai tinha falecido E eu chorei o ombro Ela era como uma irmã Mas não posso fazer nada Eu e o Lucas não vamos terminar Por causa dela Eu só queria a amizade dela de volta O que você acha? Beijinho Mas vou te falar Olha só, eu entendo o lado dela Assim como eu entendo o seu lado Ela no caso perdeu os dois melhores amigos Melhor amigo e melhor amiga É verdade Os dois se juntaram E meio que deixaram ela de lado Ela meio que sentiu isso Foi ciúme Ela no fundo ama você Chama ela pra conversar Não fiquem se pegando Na frente da menina Entendeu? Quando tiver vocês três É só amizade Tudo passa Entendeu? Vamos lá Vamos zoar Vamos brincar E quando vocês estiverem sozinhos Vocês aproveitam pra namorar Pra curtir só a dois E eu acho que assim resolve a treta Arruma um namoradinho pra Colônia Ih, não tem nome da menina Arruma um namoradinho pra ela Pronto Vai fechar as coisas Uhul, quarteto Ah, fechou Hoje em dia tem amizade do Ezequiel Que inclusive assim Eu não vou muito com a cara Mas eu trato super bem Super de boa Quando tá todo mundo junto Eu nunca vou destratar uma amizade dele Porque eu não vou muito com a cara Quem tem que gostar da amizade é ele Porque é ele que é amigo Né? Assim como ao contrário Tem amigas minhas Que ele não vai muito com a cara Mas ele trata super bem E é assim que a gente tem que ser Amizades amar Amizades amizades Relacionamentos à parte Não é isso? Não vamos largar as amizades Por causa de relacionamento não Porque um dia o relacionamento vai lá Vai que acaba Os amigos ficam pra sempre Então é isso gente O Treta de Casal fica por aqui Voltamos na semana que vem Com um assunto novo Vocês podem mandar e-mail Que a gente fala aqui A gente dá pitaco Igual a gente tá fazendo É treta de casal Arroba hotmail.com Vai tá escritinho aqui embaixo Pra vocês mandarem e-mail Com a treta de vocês Se não quiserem que falem o nome A gente não fala E é isso aí gente A gente vai ficando por aqui Até semana que vem Beijo, fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye Para Vou falar pros outros Que você tá me agredindo